E aí, muito boa noite, boa noite pra você. Gente, olha só, no programa de hoje nós vamos falar da ELA, esclerose lateral amiotrófica. Quem é que não se lembra, né, da campanha que bombou no ano passado a do balde de gelo? A repercussão foi enorme no mundo todo pra chamar a atenção dessa doença sem cura e ainda pouco estudada. Este ano a ELA volta à cena com o filme Teoria de Tudo. Assistiu? Vale a pena, tá? Conta a história de um físico inglês que descobriu a doença ainda jovem e, contrariando todas as expectativas dos médicos, está vivo aos 73 anos, tá? A característica da ELA é essa, a limitação física, mas a inteligência, a memória, a emoção, sabe, não são afetadas. Um voluntário defensor da educação ambiental escreve livros e cria jogos para conscientizar e trabalhar com crianças a respeito, o respeito à natureza. Não é cedo que se torce o pepino, hein? Aliás, a nossa enquete está no ar. Será que vamos aprender com a crise de água? Vai lá no facebook.com.br, Brasil das Gerais. Participe, curta a nossa página na atração musical Cadu dos Anjos, que é MC, poeta, professor, um tanto de coisa. E acaba de inaugurar o Centro Cultural lá da Favelinha, na Vila Cafezal, aqui na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Mas o Cadu vai começar, sabe o quê? Reclamando uma poesia pra gente. Vai lá, Cadu. Salve, Minas Gerais. Essa cidade é muito grande, meus sonhos não estão distantes. Eu enxergo a realidade quando eu comparo com antes. Respeito é pra quem tem, na rua morrou assolto, na praça, igreja, boteco, sempre tem quem fala alto. Oportunidade, assalto, tanto quanto ser assaltado, conselho de tada errada. Eu escuto por todo lado o circuito, defraudado, tirado, jogo de dados, recado pregado ao lado da minha foto procurado. Eu guardo a três por quatro, fato é evolução contínua, contínua enquanto viver. Cuidado com a rotina, com o crack, com a cocaína, vizinhos desconhecidos. Esquiva-se da inveja de tudo que é corrompido. Ame sua família, beija sua filha, separe o joio do trigo e também o milho da ervilha. Onde tem Deus, meu pai, minha mãe, tem meu talento, meu tesouro. O anjo tolo compõe, ele sabe o valor do ouro. Define se é calor, o chapadão, o indivíduo. É só na hora do estouro que ninguém fala duvido. Duvido saeceira. No campo eu vejo a cena, em BH, verão tem praia lá na Estação Ipanema. Os arcos, Santa Tereza. O livro tá sobre a mesa, só quem abre e estuda e enxerga, chuchu beleza. Salve mãe natureza, água fresca com pureza. Pro meu neto, pro bisneto no feto, na correnteza. Salve Santa Tereza, salve, salve Santa Lúcia, salve Cosme Damião. Traz meu ursinho de pelúcia. Jesus consagra a fala, me livra da polícia. De tiro de perícia, só bala, chita e delícia. Só detivem a justiça correta. De próprio punho eu escrevo, guardo rascunho e odeio encher linguiça. Sai de mim preguiça, feitiço, troço esquisito. Acorda com a voz bonita, pronto pra fazer bonito, me guia. Me capacita, protege. Canta, me inspira, me dá. Mulher bonita que não é chegada em briga. Enche nossas barrigas de todos que necessita. Proteja meus amiguinho. Amém. É nóis na fita. E aí, gente? Tem, é bonito, né? Começou legal. Agora, tem algo a dizer, quer participar do programa? Por favor, participe. É uma delícia pra gente. O telefone, nós estamos ao vivo, né? O telefone é 3254-3000. brgerais, arroba redminas.mg.gov.br é o nosso e-mail. Tem o Twitter, twitter.com.br gerais. Tem o facebook.com.br brgerais. Vai lá na nossa página. Se você tá no Facebook, faz uma visita pra gente. Vamos fazer amizade. Olha só, no Brasil, existem em torno de 2.500 pessoas diagnosticadas com ela todos os anos. A estimativa é de que mais de 15 mil brasileiros têm a doença que é sem cura, sem tratamento e pouco conhecida por nós. A esclerose lateral amiotrófica pode ser familiar ou esporádica. Nós vamos explicar isso direitinho pra você no programa de hoje. Aqui no estúdio nós temos dois irmãos que tem ela na família deles. São seis irmãos, quatro tem a ela, né? Mas antes de conversar aqui, né? Com o César e o Marcelo, que é conhecido de todo mundo. Artista plástico, escritor. Ai, tanta coisa, depois eu falo, né? Mas antes da gente conversar com os dois, vamos conhecer a história da Lorraine. Olha só. Com cinco indicações ao Oscar e a conquista da estatueta de melhor ator, o filme A Teoria de Tudo trouxe ao cinema a história do físico inglês Stephen Hawking. Aos 21 anos, ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e viu sua vida mudar para sempre. Com a evolução da doença, o cientista teve seus membros e sua fala comprometidos. Mas o seu cérebro permaneceu intacto. Ele se casou, teve filhos e ganhou prêmios por seus estudos. Hoje, aos 73 anos, o físico vive na Inglaterra e incentiva a divulgação da doença. A esclerose lateral amiotrófica não tem cura. Ela é causada por uma degeneração no sistema nervoso e apenas 10% dos casos são genéticos. Lorraine, que vamos conhecer agora, desenvolveu a doença com 45 anos. Ela é a caçula de nove irmãos e deles, seis têm a doença. O cotidiano da gente, com a família, com essa doença, é muito triste. Porque a gente sempre foi uma família alegre, festiva. De repente, você vai ver todo mundo decaindo. Eles sentem isso. E lógico que tem medo, né? Então, já houve sobrinhos, sim, que falaram. Que até médicos mesmo aconselhou a não ter filho, para parar com a doença. A vida e a casa de Lorraine passaram por adaptações nos últimos anos, mas não tiraram dela a alegria de ensinar. Professora por formação, ela recebe em casa seus alunos e diz que eles são a sua conexão com o mundo lá fora. É minha alegria, porque criança e adolescente trazem só coisa boa para a gente. Quer dizer, todo mundo traz coisa boa, né? Mas no meu caso, são eles. Porque eu não posso mais ir a eles. Mas, graças a Deus, eles vêm a mim. E a gente trabalha junto. E a gente aprende junto. Porque é um aprendizado trocado. Porque eu estou aprendendo com eles mais do que eles comigo. E quando estávamos de saída, eis que chega um pedido inesperado. Ei, Roberta. Eu sou sua fã. Estou aqui para te fazer um pedido que me foi feito. Aqui é minha mãezinha querida. E devido à doença, meus irmãos têm dificuldade. Para vir aqui em casa, para poder vê-la. Então, eu prometi a eles que eu ia fazer esse pedido. E ia mostrar para eles aqui, ó. Jorge, Bebete, Sandra. Viu? Ela está bem. Ela está linda. Estão com saudade, né, mãe? É, ela está com saudade. Quando der, podem vir. Nós estamos aqui. E amamos muito vocês. Ah, ela está fofa mesmo. Um beijo para a senhora, viu, dona Maria. Então, Marcela. A gente, ainda bem que eu já tinha visto ontem. Já tinha me preparado psicologicamente. É porque eu lembrei da minha mãe. É, mas olha só. Como é que você sentiu o que você fala? Sentiu o diagnóstico, né? Como é que você sentiu quando você soube que você tinha ela? Olha, a primeira coisa que você sente é o impacto, né? Como se fosse uma bomba que estoura na sua cabeça. E daí você, porque você vem numa vida normal, né? E de repente, também por volta de 47 anos, eu senti os primeiros sintomas. A escada ficou mais alta, a bandeja do self-service ficou muito pesada. Foi ficando, né? Eu, pronto. Eu caí na real que o negócio estava, que eu tinha sido sorteado lá na fecundação. Que é quando a gente é sorteado, né? A ela hereditária é isso, né? Você sim, você não. Você sim, eu fui sim. Agora, de seis irmãos, né? São quatro. Isso passava pela sua cabeça durante a vida? Quer dizer, ai meu Deus, será que eu vou ser sorteado? Será que eu não vou ser? Ou você não me preocupava com isso? Não, não me preocupava, não. Eu acho que isso aí era uma defesa também. A gente vive, eu sempre vivi muito intensamente. E, na verdade, esse impacto da doença, né? Da constatação, durou muito pouco pra mim. Porque logo eu fui, poxa, eu acordei, né? Eu falei, olha, isso eu não posso também deixar a peteca cair, né? É, com certeza. É porque a gente estava até conversando antes do programa, né, gente? Ele falando, quando a pessoa recebe uma notícia, né? De uma doença grave, que coisa assim. Parece que o mundo acaba, né? E você chegou à conclusão, e você vive que o mundo não acaba coisíssima nenhuma, né? Não acaba coisíssima nenhuma. Ele, na verdade, ele não acaba, ele começa de novo. É um renascimento. Você tem que se adaptar, você tem que criar forças pra você ter uma nova vida. A que você pensar que você vai ser aquela mesma pessoa anterior à doença, nunca. Então, isso aí, você não pode fazer comparação. Na verdade, você entra num novo tempo, e o novo tempo com outras possibilidades. Porque você fica muito mais espiritualizado. Você fica menos corporal, menos físico, né? Lógico. E aí, o espírito sai ganhando nessa aí. E o espírito sai ganhando, e o trabalho também. Porque eu falei, gente, tantas coisas que ele é, tá aqui anotado, porque eu não ia decorar. Artista plástico, escritor, senor, figurinista, autor de livros infantis. Até já trouxe livros aqui no Brasil, da Gerardo. Tem mais alguma coisa? É coisa demais, né? É carnavalesco. Carnaval. Ah, esse ano, nós saímos juntos lá na Cidade Jardim, né? Ele tava lá na frente, com o Tute e com o Reinaldo, né? E jogador do galo. Tava lá tanto, todo animado. Pois é, você fala que, de certa forma, favoreceu o seu trabalho? É isso? Olha, pra quem trabalha com arte, com criação, com o meu trabalho, eu digo que favoreceu pelo seguinte, que a gente busca, na arte, você se distanciar, pra você fazer um trabalho, né? Mais, mais profundo, uma coisa mais, mais distanciada da realidade. Com a doença, você fica completamente distanciado, porque tudo vira uma ficção, sabe, Roberto? É, até a pessoa que tá andando é ficção, né? A pessoa que tá andando é ficção, porque você não anda. Então, aquilo ganha uma plasticidade diferente. Você vê um jogo de futebol, você vê, então, Olimpíadas é o máximo da ficção científica. Ou seja, você, a gente leu uma entrevista, você deu, quer dizer, entre as várias, uma na internet, você falou, levo a vida com a ela numa boa. É isso mesmo? Numa boa, do jeito que eu levaria a vida. Agora, eu digo o seguinte, há uma ressalva aí, porque eu não tenho dor. Ah, sim. Então, eu admito que a pessoa que não leva a vida numa boa, quando ela tem uma dor. Dor, talvez, eu não suportaria, mas sem dor. Eu vivo sentado, sendo levado pra todo lado, rodeado de amigos, da família super carinhosa. Levo minha profissão, minha arte, produzo, minhas crianças, né, na literatura. Eu vou reclamar de quê, Roberto? Verdade. E você, César, que é o irmão, né, gente? Os dois são irmãos. E aí, na sua família, são seis e quatro. E você é médico também, né? E você fala da importância de se estudar mais, né, a ela. Mas vamos começar só diferenciando o pessoal que tá assistindo o programa. No caso de vocês, é a ela oito. É a ela familiar, quer dizer, hereditária, né? E tem a ela que é esporádica. Qual, basicamente, é a diferença? Os sintomas são mesmos? Não, a diferença básica é que a esporádica, primeiro que ela tem uma evolução muito rápida. A pessoa, a partir do primeiro sintoma dela e da morte dela, vão dois, três, quatro anos no máximo. Essa é a ela esporádica. A familiar já tem uma característica diferente. Ela tem, talvez, os mesmos sintomas, mas evolui muito lentamente. Pra te dar um exemplo, eu tenho os sintomas há vinte e seis anos. Olha, e você é uma coisa que atrapalhou, porque você anda de bengala, né? É, não, eu tenho as dificuldades, elas evoluem, elas aumentam com o tempo, né? Mas hoje eu ainda tenho uma vida relativamente independente no sentido de poder, pelo menos, andar, dirigir, né? Mas assim, não vou a distâncias longas, porque fisicamente eu não consigo mais. Agora, eu tava até perguntando pra vocês, vocês tinham assistido o filme Teoria de Tudo? Vocês não assistiram, né? Eu assisti no sábado e eu fico impressionada, porque aquele físico inglês parece que o dele é esporádica, né? Não, o dele é esporádica. E aí, como é que eles deram os médios dando dois anos de vida pra ele, três, e isso ele tinha, acho que vinte e um anos, o homem tem setenta e três anos. O que que explica isso? É, isso é uma exceção. Não há explicação científica para o fenômeno dele. Uhum. Mas, é, acontece dessa forma, né? Agora, é o caso, por exemplo, de vocês, da família de vocês, eu sei que até a USP estuda o caso, porque o oito, o ela oito é só da família de vocês. O ela oito é característico dessa família, da nossa família, é que de um ancestral que teria vivido aí por volta de mil e seiscentos, mil e setecentos. Fez o estudo, né? É, está aí até atrás de você, o parte da ave genealógica. Hum. Ah, tá, tá ali, a lá nossa. Que. Um metro, quilômetros. São quilômetros de ave genealógica, ou seja, pra você ter uma ideia, eu cheguei a mil quatrocentos e sessenta e cinco, onde descobri que o cacique de Birissá e a Índia Bartira são nossos parentes. Olha, que interessante isso. Mas eles não são os os que transmitiram a mutação, não, eles são índios ígidos, que a gente chama de boa saúde. Então, é basicamente o que a gente está buscando agora é a cura, né? Porque não existe, mas hoje existem várias possibilidades terapêuticas de melhoria da qualidade de vida. para os portadores da ela, principalmente a parte respiratória, que é a que você tem um acometimento, é o que leva naturalmente a pessoa ao óbito. Noventa e nove por cento dos portadores de ela, que seja familiar ou esporádica, tem no final da vida deles uma insuficiência respiratória que progride e que leva à morte. E não existe pista ainda, quer dizer, primeiro, o que que causou, por que que surge a ela e porque hoje não tem cura ainda e na verdade não tem nem tratamento, é mais paliativo, não é? É, existem várias, várias tentativas terapêuticas que ainda o resultado é duvidoso, mas existem algumas, principalmente a fisioterapia hoje está bem avançada, daí porque você tem, eu reputo muito a longevidade nossa hoje em função dessas, dessas, dessas armas terapêuticas, principalmente da fisioterapia. Agora, o fisioterapeuta tem que ser bom, conhecer, porque senão ele pode atrapalhar em vez de ajudar, né? Isso é outra, essa é outra situação muito importante, conhece-se muito pouco, eu falo do médico até o fisioterapeuta, não se conhece bem a esclerose lateral miotrófica, portanto, existem muitos diagnósticos equivocados, muitos tratamentos equivocados, por causa do desconhecimento da doença. Então, o nosso papel hoje é muito em simbolismo. Entendi, daqui a pouquinho nós vamos falar mais, que eu vou pro Cadu, e aí Cadu, fala de você. Quantos CDs? Agora eu tô no terceiro CD e já tenho DVD também. Ah, e conta mais, os projetos que você tá lá no Aglomerar da Serra, na Vila Cafezal, não é isso? Isso, tô com o Centro Cultural lá da Favelinha, que é um espaço independente, que não tem verba do Estado, no meio, mas nesse espaço funciona oficina de rap, oficina de dança, aula de inglês, um sarau de poesias, que é o Sarau da Favelinha, uma edição de rap também, que é o Rap da Favelinha, quarta-feira vai até ter um rap só com mulheres, em comemoração ao 8 de março, né? E o projeto tá assim, crescendo cada dia mais e chegando crianças da comunidade. A gente brinca aqui dos bandidos, do tráfico aos crentes, aos cristãos, os protestantes e tal, todo mundo abraça. Nossa, legal, é bom fazer, gente, impressionante o trabalho desse rapaz, como é que faz a diferença e muda a vida de pessoa. Você vai cantar agora, no segundo bloco, aí sim você vai conhecer o Silvio, que tá ali sentadinho. Tem um trabalho, gente, voluntário, fantástico, vários livros publicados, jogos, criou vários jogos, tudo por conta própria. É uma pessoa que faz a diferença também. Tá muito legal esse programa hoje, né? A gente, logo depois do Cadu, nós vamos pro intervalo e a gente volta já já. Vamos lá, Cadu? Bora. Uhum. Eu vou aproveitar esse momento de introdução da música pra mandar um salve, né, pra galera lá da comunidade, senão eu não entro no morro. Então vai lá, Gabriel Borges, toda a galera de Uberlândia, Juliana, coletivo Gato Preto Araguari, Tioca, Bia, Mário, Tito, Fabi, que é o ralo lá no Giramundo, Tchad Bonecos, toda a galera. É, Emily, Natalha, Isabela, Dendei, toda a galera de Birité, Arthur, Beto, Luizinho, Letícia, Cirino, Tio Will, Aline, Gustavo, Alciano, Samuel, Pedro, Beijo, Quebra Mola, Barbiguel, Teobaldo, Oldi, Isa, Juiz de Fora e toda a galera. Aí tem mais um milhão, Edmarte, Renato Negrão, Bambu, Macói, Sindel, Boa Vila, Lênis, Laura, minha mãe, meu pai, especialmente pra vocês. Tuti Maravilha também, queridão lá do... Então agora vão de música. Preço do posto assusta, disposto, acorda cedo. Pra nós, o Fusca Elegante, em outros, causa medo. Serra logo a porta, cuidado, aponta o dedo. Se tu deixa ela aberta na curva, pode ser tenso. E tem quem paga o bilheteiro. Pra te ver cair na pirambeira. Vivem na pindaíba, seguem sempre na espreita. Fingem que vão dar seta, então cortando é de oitenta. Observei pela direita. Com fé em Deus e pé na tábua, atenção redobrada. Perigo ao quebra-mola, pista molhada. Atento, logo ali tem vala. Tirando onda de coroa. Pedi pra Deus, me dá um opala. Com manegona no carona. Ouvindo racionais no talo, dispenteado no rádio. Perdidão na paisagem, pensei. Se cada um tem um destino, por que incentivam rivalidade? Respeitei, pra ser respeitado, diz o ditado e é verdade. Correm, infringem as leis e tão na mês. Localidade, pra uns é cedo, outros é tarde. Velocidade, arma na mão de covarde. Deixa eles passar, pressadão pra Bogotá. Com essa arrogância já dá pra ver que vai capotar. É sem viagem. Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag. Deixa eles passar, pressadão pra Bogotá. Com essa arrogância já dá pra ver que vai capotar. É sem viagem. Guerreiros com guerreiros fazem zig, zig, zag. Não posso ficar de ponteira que dessa maneira é no acostamento. Os tiros todos presentes é que nesse recinto são suspeitos. Não posso ficar constrangido quando ele vir pedir os meus documentos. Pode ser que pelo dreadlock o verbo implique sei dos meus direitos. Sei que na hora do rush...